E aí, Pete! Meu nome é Emerson. Se você tá bem, se tá legal, eu quero saber mais um FAQ. Eu acho que esse FAQ é um pouco complicado. Na verdade, o que eu fiz? Eu recebi muitas, mas muitas perguntas através do Skype, Facebook, Twitter e até aqui no YouTube. As perguntas eram sempre relacionadas a... O que você acha que tá errado com o Brasil? Por que o Brasil não dá certo e outros países são exemplos de cidadania? Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar te falar. Então, vamos começar? Quando você mora fora do país, você acaba tendo uma visão um pouco mais aberta, privilegiada de coisas que acontecem aí no Brasil. Por que? Quando você vive aquela situação, quando você tá no meio do furacão, você não vê as coisas por todos os ângulos, de ângulos diferentes. E quando a gente tá fora do Brasil, a gente acaba experimentando uma nova realidade, uma nova forma de exercer a sua cidadania, uma nova forma de praticar e entender por que que algumas pessoas simplesmente não aceitam que o correto é o correto. Todo mundo mete o pau na política, todo mundo fala que político é corrupto, que eles não fazem nada pelo Brasil. Sinceramente, são mesmo, e não fazem. Não vou falar que 100%, porque eu acho que 0,00001% desses políticos, dessas pessoas que estão no poder, são pessoas honestas. Mas também, qual que é a força que esses políticos podem exercer contra 99,9999% de políticos corruptos? Quase impossível, né? É como uma laranja boa no meio de um monte de laranja podre. Vai acabar apodrecendo. Mas o que que eu acho disso tudo? Pra mim, a principal culpa é do brasileiro. É do brasileiro sim, que não sabe votar, que não sabe escolher, que não se informa. Eu, sinceramente, acho que você que tá assistindo esse vídeo, é uma pessoa bem informada, porque você tá sempre em busca de coisas novas, tá sempre em busca de saber o que que tá acontecendo em outros lugares, saber sobre novas ideias, saber sobre novos pensamentos. Então, você é o tipo de pessoa que tá tentando mudar, que tá tentando fazer alguma coisa diferente. Mas você é a exceção, perto de tanta gente que não tá nem aí, que ligou o botão do foda-se, sabe? E assim, tudo bem. Do mesmo jeito que eu digo isso, eu tenho um monte de gente que me fala, Ah, Emerson, mas é muito fácil você dizer isso, né? Até porque você não tá aqui no Brasil, você não tá lutando. Não tô, não tô mesmo. Chega uma hora que cansa. Eu tava cansado de tanta barbaridade, de tanta corrupção, de tanta coisa errada, de tanta violência, desse bando de políticos FDP, que não tão nem aí. E pior ainda, desse bando de população que vota, simplesmente porque acha que tá fulano bonitinho, ou simplesmente porque fulano é marido do tio da prima de tal apresentador de programa de televisão. Isso tudo me cansa. Isso tudo me cansou, pra falar a verdade. Por isso que eu falei, tá na hora de ir embora. Tá na hora de ver um país onde as coisas funcionam. E é por isso que eu vim pra Austrália. Acredite, as coisas aqui funcionam e funcionam sim. Principalmente no ramo da política. Político aqui não é o cara poderoso. Político aqui é o cara que tá representando a população. Político não é o cara que tem poder. Político é o cara que está no poder. Que é uma coisa extremamente diferente. Então, quem tem o poder é a população. A população tem o poder de escolher uma pessoa que está lá pra representá-la. E não que está lá pra fuder com a vida dela. Coisa muito diferente no Brasil. Político no Brasil é o cara que tá pouco se lixando pra todo mundo. É o cara que é poderoso, que pode tudo e que dane-se todo mundo. O fato de ter saído do Brasil não significa que eu não continue lutando. Muito pelo contrário. Eu continuo conversando com meus amigos, com minha família. Continuo me inteirando pra saber o que que tá certo, o que que tá errado. Faço vídeos da forma que eu estou vivenciando uma vida totalmente diferente. Assino petições, tento mudar, tento mudar da forma que me é possível. Mas uma andorinha só não faz verão. Então você também tem que fazer a sua parte, não é? Mas por que que isso acontece? Acontece por culpa do brasileiro. É, do brasileiro que não luta, que não quer fazer nada, que não tá nem aí. Que troca voto por presente, que troca voto por dentadura, por um par de sapatos. Que vota porque o fulano falou, olha, o meu amigo tá concorrendo à eleição. Vota nele, que vota porque viu que tal artista que tava no Big Brother da vida se candidatou. Que vota porque um palhaço que tá na televisão, não estou denegrindo os palhaços, muito pelo contrário. Estou falando de um palhaço na vida real mesmo. Um cara que exerce a função de palhaço, que é semi-analfabeto, que está na televisão. Mas porque se tá na televisão e tem alcance, tem um monte de votos. E que tá lá pra te representar. Então, tudo errado. Tudo errado. Bom, vou deixar de falar de política agora também, porque isso é um assunto que me cansa. Mas eu acho que cabe a você ver realmente o que tá acontecendo. Eu não vou ficar dando links de petições aqui, nada disso. Mas procura no YouTube, procura no Google. Tem um monte de vídeos ensinando você como é que funciona todo esse processo de eleição. Por que que grandes empresas patrocinam campanhas políticas? Isso é um absurdo. Você sabia que só pra se candidatar a um prefeito da cidade de São Paulo, cada candidato gasta uma média de 30 milhões de reais? Só pra participar. E quem você acha que paga tudo isso? São grandes empresas que depois, quando esse prefeito é o mais votado, quando esse prefeito assume seu cargo, acaba tendo esse dinheiro de volta, através de favores, através de licitações ganhas, e por aí vai. Então se informe, procura no Google, como você pode assinar petições pra acabar com isso, pra acabar com uma forma como esses candidatos se elegem, pra proibir que esses candidatos ou que os partidos políticos recebam verbas legais de outras empresas. E aí, quando você acabar com tudo isso, quando a gente acabar com essa baixaria, vai acabar com tanto problema de corrupção, Caixa 2 e tantas empresas se beneficiaram. Ponto. Pronto. Falei. Outra coisa também que eu acho que me causou muito, mas muito desconforto, e me causou uma verdadeira tristeza, foi ver que a gente tem uma população extremamente mal educada. Uma população que não tá nem aí também pro próximo. Que não quer saber se a pessoa tá se sentindo bem. É um foda-se em tudo, como sempre. Parece que o Brasil agora tá ligado na palavra F, né? Fuck everybody. E dane-se, o que importa é meu umbigo. Se você tá bem, se você não tá, não é meu problema. Se você tá bem, se você não tá legal, eu não quero saber. É assim que tá funcionando. Você sabia que, aliás, esse foi um dos motivos pelo qual eu criei esse bordão? Você tá bem, você tá legal? Eu quero saber. Porque isso é o que eu vejo aqui na Austrália. As pessoas estão preocupadas pra saber se você tá bem. Pra saber se você tá legal. Elas querem saber. Isso não acontece mais no Brasil. Parece que a gente se perdeu. As pessoas são extremamente mal educadas. Elas não respeitam a lei de trânsito. Elas não dão passagem pras pessoas mais velhas. Elas não respeitam filhas. Elas não respeitam nada. Então, é triste quando você sai do Brasil e vê que isso continua existindo em alguns países. Que as pessoas ainda se respeitam. Mesmo que elas não sejam tão calorosas como a gente é no Brasil. Mesmo que elas sejam um pouco mais frias. Que elas não te abracem. Que elas não têm esse contato tão íntimo. Elas são preocupadas, sim, com o seu bem-estar. Elas sabem que tudo nessa vida há um limite. O limite do meu quintal termina onde o seu quintal começa. E isso no Brasil não funciona, né? Quer dizer, se isso tá bom pra mim... Tá bom pra mim. Você que se lasque. Isso não é problema meu. Mas, sinceramente, você acha que dá pra viver desse jeito? Você acha que dá pra gente ter uma vida onde a gente não quer nem saber do próximo? Nem saber se o nosso vizinho tá bem, se o nosso vizinho precisa de alguma coisa? Eu não acho que isso seja vida. Eu não acho que isso seja uma vida coerente. Uma vida respeitosa. Então, uma das coisas que eu gostaria muito que você pensasse é... Tenta praticar gentileza. Tenta sorrir pra pessoa que tá do seu lado. Sorrir isso faz tão bem. Não custa nada. É de graça. Quando eu fui visitar recentemente o Brasil, às vezes eu olhava pras pessoas e falava bom dia e sorria. As pessoas não estavam nem aí. E algumas pessoas eram extremamente mal educadas. Me tratavam muito mal. E você acha que eu me abalava por isso? Mas nem um pouco. Eu abri um outro sorriso e falava obrigado. E um dia uma amiga minha pegou e me falou... Nossa, mas por que você tá tratando tão bem esse fulano que tá te tratando tão mal? Sabe o que eu respondi pra ela? E que foi uma das coisas que eu aprendi aqui na Austrália? Eu não vou deixar o mau humor dessa pessoa. Eu não vou deixar a avareza, a prepotência dessa pessoa arruinar meu dia. Muito pelo contrário. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi ser uma pessoa bem educada. Ser uma pessoa generosa e que pratica a gentileza. Se ela não quer, não posso fazer nada. O que eu posso é simplesmente mostrar através de exemplos que não vale a pena agir dessa forma. Porque no final das contas é esse tipo de pessoa tão mal amada, tão desprezível, tão mal educada que vai acabar ficando doente. Que vai acabar sendo infeliz e acabar até tendo câncer, algum tipo de doença. Porque fica corroendo esse tipo de coisa ruim dentro de si. E eu não quero isso pra mim. Então, é, eu acho sim que o Brasil tem muito que melhorar. A gente tem muito que aprender ainda com outras nações. Mas o mais importante está dentro de cada um de nós. Basta a gente olhar pra dentro e perceber que a gente é um ser humano. Que a gente depende do outro pra melhorar, pra evoluir. E que a gente tem que praticar a gentileza sim. A gente tem que ser pessoas mais educadas. E principalmente, que a gente tem que praticar a nossa cidadania. Que a gente tem que exercer os nossos direitos. Que a gente tem que exigir os nossos direitos também. Então, você que é uma pessoa diferente, você que é uma pessoa mais esclarecida, tenta praticar isso no seu dia a dia. Tenta mostrar isso pros seus amigos, pros seus familiares. Tenta abrir um pouco mais a cabeça dessas pessoas. Que eu tenho certeza que a gente vai fazer um país muito melhor. Porque mesmo não morando no Brasil, a coisa que eu mais quero é ver esse país bem. Afinal de contas, o Brasil é minha pátria. Eu sou brasileiro. E tenho orgulho disso. Não deveria, mas eu tenho. Tem. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho